Tá tudo pronto, teste preparado. Tem que tentar fazer aqui um baitzinha? Deixa eu ver se vai dar certo. Um pra você... Um pra você... Ai! Quase. Não enfiando. Lançando o Magnete. Esse cara com certeza ficou muito puto. Acho que tá rushando o Costa. Lésio, cuidado aí. Queimei um. Abriu. E agora já era. Ops! Acho que eu peguei o Thermite. Não sei. Tá fazendo um pixel de uma... Ah, tá. Nice. Que? Mano, o Z4 passou com a barreira fechada. Wtf. Eu acho que dá a GG. A zaminha mais simples da vida. Eu acho que vai entrar o banheiro, viu? Ah, vai tomar no rabo, rapaz. Onde está o Ashe? Onde está o Ashe? Onde está o Ashe? Na porta do bombe. Na escada do vermelho. Eu acho que vai entrar no rabo pra vocês marcar. Fica aqui comigo. Congelou. Aí não, aí é. Congelou. Deu bom. Deu bom. Um pouco de selva, às vezes, dá certo. Colocou lá na tomada? O cara acabou de reforçar aqui, né? A gente precisa de três bang nade. Quem vai fazer as três bang? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho as três bang nade. Três bang nade, três bang nade. Vai lá, PZD, vai lá, PZD. Amei. Brotei, brotei. Perfeito, tirou tudo. Calma, calma, calma. Só deixa chegar no PZD. Tem um cara PZD miado, velho. Você consegue marcar? Consegue marcar ele? Taquei uma flash. Consigo, consigo, velho. Perfeito, prepara, mano. Prepara. Ah, vai. Só vai, só vai, só vai. Pegou smoke, só planta. Tem corredor bandeira, tem. 50. Na tombada. Tem dois na tombada, dois na tombada. PZD, PZD tem. Pegou? Você vai passar pra ZD, relaxa. Você vai passar pra ZD, eu pego. E agora na tombada. Você vai passar pra ZD, eu pego. Tá. Tô marcando pra tombada. Cart peguei. Amarela. Boa. Foi a Val que tava amarela. Pode ter subido, ou que tá noutro lugar. Tá, não peando. Boa. Tava amarela mesmo. Jesus! Eric. Jesus! Bora, guys. É bom. Muito bom. Bora. Cara, nunca deu errado essa play. Nunca, né? Nunca, né? Ih, rapaz. Tá, se esse drone não me viu, eu sou uma porta. Cara, que... De onde tá vindo esse... E aí, tô fazendo um chocolate. Peguei aqui eu. Hum, quase peguei o Buck. Certeza que ele viu no drone. Droga. Eu acho que alguém não gostou tanto assim do spot, não. Ah, bateria, bateria. Prontinho. Tudo reposicionado. Vou pra direita. Safado. Ah, aqui mesmo. Tá safe. Eu vou abrir a paredão. Toma cuidado. Vou colocar mais uma só de peitudo mesmo, véi. Pra nem saber. Deixa aqui. Ah, que isso, cara. Desnecessário. Peguei o Jackal, porta-garagem. Pera aí, deixa eu tentar fazer aqui um negócio. Fátil. Hum, guiaram o garagem. Ah, direita. Ma'ra, ma'ra o meu. Cagou o balinho. A carinha do carro. Entrou a garagem. Peguei a garagem. Ah, peguei o capitão. O ultimo agente aliado Nuke Kali, qual a chance isso daqui dar certo? O ultimo agente Droga Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba, destrua ou não? Nossa, nuke Kali ia me ajudar tanto se você avançasse aqui, cara Desativador localizado, proteja as bombas e estabilite desativador Resta um inimigo Onde está você, safadinha? Opa Que isso, cara Que isso, a meia vem me dar um abraço Cara, acho que eu nunca usei tanto spot diferente de uma rodada que nem nessa, viu, velho Que isso, cara Hum, temos um Peraí RECARREGAR Problema resolvido Easy peasy Nossa, quase foi embora Hum Temos a primeira vítima Legião morta Legião morta Legião morta Sem Sem Legião morta Hã? Mozelho, Mozelho Quase Nice Peraí Lá Não era pra ter feito isso não, Jacop Peguei a me luz Vai fazer um bagulho aqui doido Nossa, sério que o cara vai começar a desfugir no meio do... Dragão em cima tem Onde é um armário Vamos pegar um arma Nossa, se tiver uma ruim daqui eu vou ficar um problema, que eu não estou para estrelas Opa Ué, ai Quase, quase, ninguém viu nada, deixa eu ver ninguém viu nada Opa Fiz barulho demais. Peguei Thorn. Só as terças para o Fire. E finalmente um 5k. Quebramos a maldição. Quem segue não está ligado, hein? Não, não, não. Cara, que gadget gostoso de jogar. Sladezão, se puder abrir o alçapão aqui para nós. Viu, chapa? Pega a garotura que não tira. Se puder abrir o alçapão aqui para nós, viu? Meu Deus. Slade está furno. Pover no lance. Pover no lance. Pover no lance. Parede do Natal aberta. Opa. Veluza me efeitando aqui no charuto. Um agente aliado... Opa. Opa. E vocês não gostam de me meme, hein? O desativador foi protegido novamente. Bom, agora nada é impossível. Vamos ver o que que rola. Toma esse coube, tá, vagabundo? Toma. Opa. Será que... É, vamos tentar. Vai, se a gente quiser. Não, vocês estão ligados que eu não ganho, né? Esse daqui... Esquece, chato. Esse daqui não rola, não. Esse daqui não rola. Nunca mais. Mano, a gente falta o que, chato? Um segundo e meio? Um segundo? Nunca mais. Um segundo e meio? Um segundo e meio? Um segundo e meio? Um segundo e meio?